Ela é perfeita, ela combina comigo Ela fala pra geral que eu tenho jeito de bandido Tudo no sigilo, no ouve nós em casa Aqui nós bota quente, nós é cria de quebrada Nós dois nós sintonia, atração, tu tá ligada Meninado, condomínio apaixonou no pavelado O melhor que tá tendo, o pai vai representar O moleque de Belém, conhecido no Pará É rock doido com ela, combão e camarote Casal, bagulho, doido e a tropa entra em choque Zé Povin pode falar, Zé Povin tá se mordendo Sou MC Biel, sou o cara do momento É rock doido com ela, combão e camarote Casal, bagulho, doido e a tropa entra em choque Zé Povin pode falar, Zé Povin tá se mordendo Sou MC Biel, sou o cara do momento Ela é perfeita, ela combina comigo Ela fala pra geral que eu tenho jeito de bandido Tudo no sigilo, no ouve nós em casa Aqui nós bota quente, nós é cria de quebrada Nós dois nós sintonia, atração, tu tá ligada Meninado, condomínio apaixonou no pavelado O melhor que tá tendo, o pai vai representar O moleque de Belém, conhecido no Pará É rock doido com ela, combão e camarote Casal, bagulho, doido e a tropa entra em choque Zé Povin pode falar, Zé Povin tá se mordendo Sou MC Biel, sou o cara do momento É rock doido com ela, combão e camarote Casal, bagulho, doido e a tropa entra em choque Zé Povin pode falar, Zé Povin tá se mordendo Sou MC Biel, sou o cara do momento Zé Povin pode falar, Zé Povin pode falar, Zé Povin tá se mordendo Zé Povin tá se mordendo